Olá meus amores, boa tarde. Hoje eu vim mostrar para vocês de novo a jaca que eu mostrei naquele dia. Foi bem pequenininha. Vamos ver o tamanho que ela cresceu já. Aquelas que estavam bem pequenininhas, aquelas mais baixas. Olha o tamanho que já está. As de cima. Está muito alta, por isso que não dá para ver. Lá no alto. Vamos ver aqui do outro lado. O que é isso? Olha como é tão grande. Tchau, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau, tchau.